Quer comprar o FM-19 e não sabe como? O jogo não está vendendo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Martin Shop. Lódia que vende há 16 anos no mercado, leve produto 100% original. É simples, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente, aí é só ir pro abraço. Ele é parceiro do Muma, pessoal, eu garanto, o link está na descrição. Vamos lá. Deixa eu ver os primeiros jogadores mais caros. Não tem ninguém jogado muito caro. Internacional. Vamos ver jogadores que jogaram bastante pelas seleções dos seus países. Vamos ver se algum desses caras aqui tem alguém que presta. Pronto. Então, o Serguei é muito apelão, né? Eu falei, o cara é muito bom. Eu vi o Sábit no jogo, ele é muito bom. Não precisa botar o controle no sub-18. Vamos seguindo. Quadrado. Não dá uma olhada no quadrado, tá? Pode ser interessante, hein? Se for barato pra esse jogador, que pode cair bem no nosso time. Quadrado, peraí. Às vezes a Juveira, se não se bem, que ele está caríssimo. 230 milhões. Fala o time bom e pequeno da Europa, que é muito difícil treinar. Santa Etienne. Já falaram aí, né? Talvez seja o desafio supremo do jogo. Santa Etienne é o time um pouquinho melhor, vai. Um pouquinho melhor a condição. Atlético de Madrid. Mas tem pouco dinheiro. Então é difícil, né? Acho que esses dois. Contrato Antony, Erasmo. E aí, Erasmo, tudo bem? Contrato Antony. Qualquer um do campeonato inglês. O problema é o dinheiro, né? Jogadores do campeonato inglês vêm mais carinhos. A gente até que não tem muita grana. Mas a gente vai tentar juntar. É lá. Games Back, Santa Etienne. É um time interessante. Desafiador, eu diria. Bem desafiador. Bem desafiador. Nantes. É, qualquer time da França aí. De médio porte. Médio porque não porte. Você pode tentar. É um desafio legal. Ou o desafio do Paris FC. Também. Paris FC também é um desafio também legal. Vamos trabalhar no Olimpí, Clionnet. Tem um monte de jogador. Tem um monte de jogador para a gente olhar aqui. A gente dá uma olhada em todos eles. Pronto. Não observar o oriente inteiro do Olimpí, Clionnet. Aí que depois a gente tem informações. Bordeaux e Lille. Times do Campeonato Francês. Basicamente isso. Sem ser o P. Ou pega um time também. É que aí na Inglaterra é um pouquinho melhor. Você tiver que ter mais dinheiro. Só que vai ser difícil. Porque os outros times também tem muito mais dinheiro que você. Então. Talvez um South Hampton. Também interessante. Também um desafio legal. Eu acho. Pode ser aí. Me perguntaram. Onde foi que eu achei essa base de dados? Na oficina da Steam. Quando você abre a Steam. Sabe o que você usa para jogar o jogo. Você vai na biblioteca. Você clica no jogo. Aí tem a opção de você navegar pela oficina. Aí na oficina. O que que tem a oficina? Tem jogos. Modos de jogo. Atualizações. Que o próprio pessoal que joga o jogo. A comunidade do jogo. Criou. E na disponível para você baixar. Aí você procura pela atualização. Vai estar em update. Aí tem uma. Que a mais que você consegue clicar para procurar em ligas e data update. Você vai achar logo no começo. A primeira que você vai achar. Vai ter uma lá. Falando que é a atualização do campeonato. Aí você clica. Aí você clica para se inscrever. Aí quando você começa o jogo. Ela já aparece lá. Quando você inicia uma nova partida. Ela aparece como opção para você colocar no seu save. Bom. Olhamos um monte de jogador aqui. Não vou perder muito tempo olhando isso aqui tudo. Vou só deixando para os oleiros ficarem de olho. E a gente avança. Olha o Alaba. Tá. Vou dar uma olhada no Alaba. Wolfsburg. Também é legal. Também é legal. Uma tem discord. Cara. Não. Eu não tenho. Infelizmente eu não tenho discord. Podia ter, né? Mas eu não tenho. Pavon. Uma lesão no rosto. Vamos trabalhar lá com o médico. 3 a 5 dias. O bom é que acho que ele vai estar de volta. Para mais uma pedrada, hein? A gente vai pegar o Napoli. Fora de casa. Outro jogo complicado. O Sorte Tutsi. É que no Sorte Tutsi você baixar de lá. Você vai ter que instalar o jogo e tal. Então se você for direto na própria oficina da Steam é mais fácil. Você só clica lá em se inscrever. O próprio jogo. A própria Steam já baixa. Já coloca o jogo onde tem que ficar. E aí é só você começar o jogo. Começa uma nova liga. Aí quando abre a opção para você escolher. Vai estar. Você pode inclusive já usar a atualização 19.3. Que é a mais recente. Aí você vai procurar lá. Vai ter a opção para você escolher o save game. As data bases. Aí vai ter lá a data base do. Do liga. Dessa atualização aí do campeonato. Entendeu? Mais ou menos. É que é meio difícil explicando falando. Mas você tem que ter uma noçãozinha. Se tiver uma noçãozinha. Você acha que deu para entender. Matite. Foi mal. Olha Matite. Pode ser jogador interessante, hein? Perce a função de primeiro volante. Mas ele deve ser caro. Bom. De qualquer maneira a gente está olhando ele. Piaciak estreou pela Colômbia. Para a Polônia, perdão. Vamos falar para ele quem está de parabéns. Mantendo bom nível. Ele vai poder voltar a jogar pela seleção. É claro. Nossa. Aquele save com seus amigos deu erro. Puxa vida. Soccer Manager. Ah, cara. Por que que deu erro? Deu o que? Deu o Xabal? Aí tem que começar de novo, né? Pô, estava mó legal aquele save que você estava jogando lá com seus amigos lá. Halilovic, né? Você falou. É o Alan Halilovic. É um garoto, se não me engano, revelado pelo Barça. Aí começou a novidade do James Zagreb. Aí passou um tempo no Barça B. Passou um tempo, inclusive, no próprio time. Nosso time do Milan mesmo. E agora ele está lá. Na verdade, ele é do nosso time, viu? Minto. Ele é do nosso time. Só que ele foi emprestado. Halilovic já é nosso, né? Então, eu não sabia. Eu também tinha esquecido. Já está nosso time, né? Só que ele está emprestado. Ele está jogando lá na Suíça. Tá, conflito de calendário. Mesmo sabendo disso, eu preciso colocar os jogadores que estão sem condições para jogar pelo time reserva. A tática vai ser a mesma. Mesmo estilo, jogando com bola parada, porque bola parada é o nosso forte. Apesar de a gente ter bons jogadores de cabeceio, a gente tem bons cobradores de bola parada. Então, por isso que o nosso time consegue ir bem. Raikard está empolgado com a nossa atuação. Colibale é o jogador perigoso. E aí, vários jogadores que a gente observou. Um monte deles aí realmente não funciona. Se a gente achar um que presta aqui nesse meio, já está bom o suficiente. Ele é bom esse garoto? Sub-18, o Galatasaray. Ah! Vamos jogando também, vocês me falaram aqui agora. Tá, beleza. Nossa, tem jogo depois contra o RB Leipzig jogando em casa. Nós trocamos os times, eu estou com o United. Ó, arrebenta aí, o United é um time bom. Bom, é pouco esse turco. Tá certo, estou de olho nele aqui. Se ele vingar aqui pra gente, a gente vai investir nele. Ah, o Ranieri está reclamando. Vou utilizá-lo, tá? Relaxa, Ranieri. Vamos lá, pegamos o Napoli. Jogo difícil. Perdão de novo. Tá com grana? Nós achamos que está com grana. Acho que a gente tem uma graninha guardada, né? A gente vai guardar pra essa próxima janela aí. Se a gente visse alguma situação aqui, algum jogador interessante. Quanto é que a gente tem? Estamos até devendo o salário. Deixa eu acertar isso aqui. A B, na verdade, não tem dinheiro nenhum, né? A gente tem 3 milhões. Não, ainda estamos devendo. Gente, não é todo... Por que que o... Temos dinheiro nenhum, a B, na verdade, viu? Essa é a realidade. Temos dinheiro nenhum. Tamo zerado, na verdade. Zeradaço. Vamos lá, pegar o Napoli. Ah, bom, tem condições, né? Ah, ele voltou da condição na face. Você é mão de vácuo, não gosta de jogar do caro? Ah, mas depende do time. Às vezes depende do time que você está. Às vezes, por exemplo, você tem que ir com o time todo certinho. Aí tem aquele um cara que vai encaixar no seu time que se você colocar ele, ele vai voar no jogo, entendeu? Ele vai fazer seu time voar. Aí é só que ele custa muito. E você não precisa contratar mais ninguém. Aí você pode botar todo o seu orçamento num cara só. É que assim, é raro. As situações como essa são raras de acontecer. Porque você precisaria ter um time todo certinho, um elenco todo pronto. E assim, você vai colocar um cara que vai, tipo... Sei lá, mandar seu time pra lua, assim, de poder, entendeu? Eles vêm no 4-4-2, tradicional, duas linhas de 4. Vamos ver. É um time que também gosta de tocar bola, né? Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Pô, se o orçamento carregou, coloca ele no carregue na tomada. Coloca o carregador aí nele. Vamos ver o que a gente vai conseguir com esse time. O time deles é muito bom. Tem o Allan, tem o Jawara, Colibali. Ixi, lá vem eles. É o corte. Nossa, bola perigosa do caramba. Tá, o jogo acabou de começar. Vamos ver o que vai acontecer na partida. Acho que o Caldara machucou. Vamos lá, vamos sair jogando agora. No nosso estilo mesmo, hein? Isso aí, ó. O time deles mesmo subindo a marcação, a gente com passes bem... Bem trabalhados, a gente consegue fazer o nosso jogo. Isso aí. Ficar de olho no Caldara, hein? Bacaioco recebeu. Castileiro e o gol. Tá lá. 1x0, hein? Gastei em 130 milhões de um levo. Você tem que morar? Eu já gastei isso nele também. Quando eu jogava... Eu sei, vi com o Real Madrid que eu fazia. Eu tava fazendo aqui de uma parada, né? Acabei parando. Mas se eu sei o que eu fazia com o Real Madrid, não me fez em 19, no 18. Então eu gastei. Eu gastei essa grana toda no Lewandowski. Mas, pô, Lewandowski foi o jeito melhor do mundo no Real Madrid. Eu tava jogando lá. O cara foi artilheiro do Europa, fazia gol a rodo. Muito gol. E encaixou no time. Ai, quase o segundo gol. Passa todo. Passa todo. Passa todo de chance aí. Passa ruim agora, hein? Boa. Cartilheiro. Só fazer o passe. O Trone. 2 a 0. Eita, ninguém para o nosso time, pessoal. Deu muita sorte porque... O PSG pagou a multa do Rulli. E comprou o goleiro Mestre. Do Lorient, que faz milagre. Nossa, eu não conhecia. Deu sorte mesmo, hein? Ainda ganhou... Ainda ficou com um troco ainda, né? Nessa transação ainda aí, né? Legal. O risco eu gastei em 99. Isso aí. É o gastador. Tem até uma conquista do jogo que você consegue se você gastar muito dinheiro. Se você acha quebrar a banca do time... Acho que vai quebrando a banca, se eu não me engano. A conquista. A conquista do jogo. Se você consegue vender, bem. Se você consegue contratar, bem. Rodrigo Sonda. Somais CM0102, raiz. É, foi o primeiro que veio com esse formato, né? Só que não tinha o jogo na... Não tinha o campo 3D, né? Ai, pegou. Que velha defesa. CM0102. Acho que foi o primeiro a ser vendido no Brasil, né? Acho que no Brasil foi o primeiro a ser vendido. Ainda joguei... O primeiro que eu joguei foi o 97, 98. Que era completamente diferente. Era meio... O estilo meio DOS, assim, ainda, sabe? Não era estilo Windows. Era estilo meio DOS. Assim, muito legal. Se você não quer baixo, tenta procurar pra jogar. Só que assim, é completamente... Assim, é tudo diferente o jogo. O 2001, 2002 foi o primeiro que veio pro formato Windows. Com você usar mouse, melhor e tal. Que parece mais Windowsado, né? Entre aspas, o jogo. Pra ganhar títulos, tem que gastar. Isso é praticamente uma máxima, né? Bom, final do primeiro tempo, 2x0. A gente começou a tomar um sufoco. E pra gente se organizar um pouquinho. Eu acho que a gente tá parecendo a Juventus, hein? Tá achando que na Itália não tem adversário pra gente, não. Vamos ver se a gente consegue manter esse... Se eu tenho que prestar essa grana. Perfiro o Willian José garante os 30 gols por temporada. Sim. Se ele tá voando, o seu time... O Willian José é um dos bons jogadores no jogo. Algum dos atacantes que tem no começo do futebol manager. Mas às vezes, por exemplo, quando ele ficar velho, você vai ter que botar uma graninha aí, algum atacante novo. E atacante tem que ter bom. Tem que ter um atacante bom pro seu time. Tem que ter um atacante e um goleiro bom. O resto ali você consegue até meio que encarar um pouquinho. Mas tem que ter um bom centroavante e um bom goleiro pra funcionar o futebol manager, na minha opinião. Boa. Hora de mexer. KC tá cansado. Eles também tiraram o Jauara. KC. Vai embora, hein? Vamos trazer o Bonaventura na estreia. A Bonaventura não jogou ainda na temporada. Consultor de jogo recuado. Seu amigo do Chelsea joga na 3-3-4. Nossa, com extremos. E a outra usa 3-3-3-1. Vocês gostam de jogar com 3 zagueiros? Olha, eu gosto também de 3 zagueiros, mas nunca consegui fazer uma tática que funcionasse com 3 zagueiros no futebol manager. Nunca consegui. Sempre acabo deixando espaço pros pontos do adversário, porque é um jogo que joga muito com cruzamento. Sai Paston e vem Caiano Gru. Não, Caiano Gru tá cansado. Tá 2x0, então vem... Bertolatti. Tirar o Calabria. Vai entrar o garoto Armini, porque nós estamos sem... Ai, droga. Bom, eu acho que é um jogador mais defensivo. Porque a gente tá sem... A gente tá sem... A gente vou deixar o Sul só jogando, mesmo sabendo que eu deveria atirar ele, mas o Coelho tá machucado, então... E a gente tá sem lateral esquerdo, direito reserva, né? Porque o Abate machucou. Vai ficar uns 3 meses fora aí. Então, vou tentar poupar. Coloquei o Armini, que acho que nem lateral é. Acho que ele é zagueiro. Tá quebrando o garoto aí. Lohi, isso é muito ruim. Tô querendo que... 50 milhões, os caras só querem pagar 23. Nugo Lohi no jogo, ele é ruim? Esses caras não tão querendo. Isso não tão querendo. Não faz negócio, né? Fazer o quê? Final de jogo. Vitória. 2x0. Importante, foi vencer. Já tem Dom João Bautista e o Mesner. Então, já tem que é jovem e o Ivan Mesner que é milagreiro. Então, já se garantiu por um bom tempo aí, então, o seu time. Garantiu já um zagueiro, um atacante e já era, então. Calabria. Calabria. Vai estar fora do jogo contra o Ebe Leipzig. Quem vai jogar de lateral direito? A gente tá sem o Abate e o Calabria. E o Armini, que fez a sua estreia. 17 anos de idade. Samukat, ele errou voando. Um gol e uma assistência. Guardiola que tá jogando o Rika. Tira o olho. Vem que esse negócio de querer contratar jogador, meu, agora, porque os caras estão jogando bem, porque eu não gosto disso, não. Vamos mandar uma procurada no Ute. Tá aqui. Então, dá uma olhada nele aqui no Mark Ute. Fiat-Chinêno no meu FM com 23 gols e 20 jogos. Mais do que no Lewandowski. Assim como você também gosta de procurar base, eu adoro, adoro jogadores. Adoro jogadores da base, adoro fazer regens, adoro, adoro ter esse tipo de trabalho. Mas todos devem sair da seleção. Bom, contra o Ebe Leipzig, não precisamos jogar tão fechado, né? Então, a gente vai jogar um pouquinho mais avançado. Mesmo sabendo que eles estão em primeiro no campeonato, a gente, acho que a gente, e também que é um time do campeonato alemão, que é um campeonato bom, acho que a gente pode jogar com uma tática, a gente acha que a gente tá jogando em casa. Então, a gente pode jogar com uma tática não tão ofensiva, mas mais ofensiva que essa que a gente tá jogando atualmente. Ele joga no 4-4-2, com o Timo Werner e com o Yusuf Poulsen, a dupla, ali pra dar trabalho pra gente.